Voltou a gostar do jogo, tá só tirando uma pira Tô só vendo até onde eu vou sem me estressar muito Aí quando eu me estressar muito eu vou pro Valorant Me estressar lá também Pagando cardio com sexo, é duro né isso aí Pro homem é difícil né, porra se eu fosse mina Caralho, todo dia cardio é cola aqui Lindo, manda foto da rola, deixa eu ver Natação não é um cardio foda Mano, natação é hype Se tu for menor de idade ainda, é a melhor coisa que tem moleque Que tu vai ficar com as costas largas E tu vai crescer pra caralho ainda Se tu for moleque, tiver um irmão mais novo Sei lá, ele quiser fazer alguma coisa aí Fala pra ele fazer natação Ué, que eu tenho 1,70 desde os 15 anos 1,70 e pouco desde os 15 anos Por isso que eu sempre fui uma vara Porque eu fiz natação e eu nem fiz muito tempo não, viu Eu era preguiçoso pra caralho Janinha, humilde ou posse de Chaco Ei lá irmão Eu vou jogar de EZ Porque mano, jogar com Chaco, suporte Já me dá vontade de enfiar o dedo no cu já Contra o que? Katelyn Fuck Blitz mandou um letal tempo nesse EZ Contra Katelyn Só que tô contra Ashe, então Fudeu Não repara aí que tinha trocado o boneco Ashezinha roubada, hein pai Eu já tô D3 eu acho Mano, é muito fácil subir de elo Cara que joga esse jogo todo dia Eles são muito ruins porque eles jogam todo dia Tem que fazer que nem eu Ficar 6 meses sem jogar Aí pega D1 em uma semana E joga nunca mais Aí joga mais um mês Sobe pro mestre ali 200 e poucos pontos Aí começa a se estressar com o jogo Joga nunca mais Pronto Uma boxe é o suficiente pra dar lixo, moleque Não confunde Isso aí já bate mais do que eu Olha lá Tirou meia vida sozinho a boxe, porra Eu vou puxar e tentar pegar level 2 Porque o Shaco não vai ajudar em porra nenhuma aqui Vai ficar colocando caixa E ele não ajuda em nada a puxar Mas ele dá dano nos caras ali pelo menos Toma E o cara pelo nome dele que é sei lá Chaco Nilson Chaco Nelson Ele deve ser bom de Chaco A Chaco não é roubada Quem perdeu foi deschacado Mas dá ali Caralho, os caras tomam tudo Cara, o jungle deles é um Talon, né? Puta merda Agora que eu... Ô Chaco, bota umas boxe aí O ar do rio, sei lá, mano Bota uma boxe perto da parede ali Caso esse louco venha Não sei se ele tá ouvindo Acho que deve tá Se nós citar o Talon pra boxe também Que eu acho que nós dá IK nele qualquer coisa Se tiver uma boxinha bem posicionada Bem colocadinha Dá pra fazer uma brincadeira Não dá não? É, amigo O Chaco Origina Ele é simplesmente Muito forte Eu não matei esse cara antes Que eu não quis Foi de dó Joguei mal, viu pai Olha o telo O cara tá achando que vai matar O maior de todos os tempos Olha ele Não, fui amigo, fui amigo My bad ali, Chaco Joguei mal Ter jogado melhor Dá pra ter matado Só flechado pra trás Já teria forçado o flash dela E o Chaco matava Não confunda Não confunda Sério mesmo Só vai Vai pra frente O cara nem deve ter flash Ou será que tem? Tem Ai, não dá pra matar nem a pau Ai, que mentira, família Porra, é essa, amigo? Ai, é só amizade mesmo Todo mundo tinha flash Pegar uma barrica aqui Já é o drin Quase Acaba com ele, Olaf Ai, ele bloqueia, né? Putz, top abalations Roubou o ult da Ashe Pedrada nela Nossa, matou na flecha Olha ali Eu tava lá no TP do bot Pro top Olha o Silas O homem Mano, não para, né? Saiu lá do bot Pra morrer pro cara no top Herói nacional Olha o Talon aqui Já tentando interceptar Cara, esse Talon aqui Ele parece ser meio criminoso Talon Django Parece ser fácil de jogar Não sei nem um bicho De sete cabeças, não Vou fazer aquele item De armadura lá Que os caras fazem Nossa Só sai andando pra frente Igual um louco O que? Aonde que nós não vai contestar Isso aqui, pô? Toma ele Porra, o cara é louco Level 5 contra o level 6 O que andou pra frente É caixa, né, companheiro? Lebron James da bot lane Não desperdiça oportunidades Chaco é louco, moleque Ele não para Ai, peguei solo Esse Chaco, ele é o maior do mundo Putz, que pariu Todo suporte que você vai Esse Chaco aí Ah, não tem nem como Companheiro Ah, uma leve dificultada Meu Deus O cara é o maior do mundo Tô falando, velho Deixou todas as barricas solo Próprio na área, família Com o moleque mais nerfado do jogo É o Pim Pimenta Do Diamante Injustiçado Ai, nem a pau que eu tomei isso Ah, tá bom Tá bom Foda-se Era só o que eu precisava Meu último saí Olha o toma Olha o toma Meu Deus O que que é isso Chaco Simplesmente The greatest of all time Que amass Olha Dessa bot lane aqui Mano Que amass Amorar o papo Ai meu Deus Muito rico, filho Do jeitinho que eu gosto Milionário Meu Deus Eu não vi o Silas acertar Juro Sem brincadeira Sem clubismo Eu não vi o Silas acertar Nenhum Juro Nenhum mesmo Já vou dar um ult ali Que é onde ele vai tomar Dá-lhe pra não tomar Ele falou Sem clubismo Nenhum Eu não vi ele acertar Nenhum E Juro Juro por Deus Nenhum E Se ele falar Ai caralho Nossa, aqui é bom Viu isso Ex-milionários Pra que acertar o E Se o W é target Pô, ajuda, né Acertar o E às vezes Mas tudo bem Eu entendo o seu ponto Faz sentido Morri muito Meu Deus Tô estunado pra sempre Mano, eu tomo Todas as flechas Tem que prestar atenção Eu dei esse heal aqui Porque eu já tipo Tava esperando Que a Lux Fosse acabar comigo Qualquer skill Mais um ult ali É caixa Que é foda Se eu tomar o bagulho Da Lux É caixa Se ela tomar um bagulho Meu Nada demais Tomou apenas Salve, Yet Bom dia Uma boa live Para você E um excelente dia Você é foda Meu Que cara Além da consciência Mano Sino médio Superior Completo Caralho Que piora Mano Braba Nossa Que piora Boa Meu Deus O cara acabou Comigo Simplesmente O maior O outro Já tomou Um TP Atrás Ali Que ele já Vai Mano Devala Pelos próximos Quatro Meu Deus Olha o Taylon Jogando Esse Taylon Eu acho Que ele Mano O bicho Tá indo Em flagrante Toda hora Quantos anos De cadeia Será que dá Uma gameplay Dessa de Taylon Sem som Game Nossa É verdade Caralho Tava sem som O tempo inteiro O PC De game Só for avisar Agora Boa Parabéns A todos Envolvidos O resto Aqui É um assassino Então toma Seja assassinado Que cara Forte Minha nossa Com um flank Desse aí Eu fico Até Com medo Que pode Acontecer Toma Toma Ah pronto Que ele foi Embora Eu Se fosse Eu Daria O bagulho Pra cá E ficaria Ali Paradinho Morreu Pro Chacão Maior Do mundo Apenas Ó A Ash Dá-lhe Pra não Tomar-lhe Aí o cara Flechou A Camille Morreu A Ash Tá tipo Haha Estou a salvo Toma Estava a salvo Mesmo O cara é bom Dá-lhe Para não Tomar-lhe Nossa Se não fosse Esse bagulho Aí Tinha morri Também Nossa Tinha cronômetro My bad My bad Pequei Esqueci do cronômetro Au Au Pra onde tu vai vida Ô vida Para né Para né Pra onde é que tu achou que tu ia Fazendo Falando assim Série O cara foi pra trás O cara foi pra trás O cara foi pra trás Eu tô louco Pra fazer uma gracinha Só que ninguém deixa Toma Uma aliaçar patada Lou Nunca mate Esse cara Porque sempre Proca o arco escuro Dele Que o cara Pica Carregado Pela camida Muito fácil O cara O cara foi pra trás